Olha o meu setup, mei capo. Ele não tem verificado, então. Por isso que ele tá fudido. Vai tomar sua cura. Cadê, Snoopy? Manda teu... Manda teu setup aí, viado. Duvido de tomar outro setup, Snoopy. Duvido. Pra gente só ver o chroma key lá, várias telas. Não queria ver, assim, por fora. Como é que é o teu setup? Vou mandar? Já é. Só não mostra o peru, hein, viado. Pelo amor de Deus. O dele é muito foda. Eu nunca vi, mano. Porra, mei, cadê? Já não basta tais pra eu copiar o pay-pay agora, tu, viado. Óbvio. O Snoopy é um criador lim... Ele é um otário. Pai, inflame meu coração com amor. Inspire minha vontade com coragem ponto antes de tudo. Peço perdão por quem eu tenho sido. Ainda assim, clamo para que enriqueças minha vida com seu serviço. Amém. Porra, um climazinho agora é de paz exuberante. Tá. Olha o meu setup mecáculo, mano, Luca. Com essa foto aqui. Estranha. 666. Tropa do capeta. Tá. Agora que estamos sentindo um ódio aqui, tremendo. Troco mais um dia aqui no mundo do LP. Bom, agora eu tô com três monitores. Um microfone. Eu troquei meu apoio também. Bom, pra mostrar aqui, eu vou mostrar mesmo. Eu mostrei o tempo, né? Três monitores. Caralho, o moleque arrancou o teclado do, do, do notebook, viado. O mouse na, na X, né? Um teclado headdrag. Um microfone. Um sim. Foda-se aqui. Se eu comprei com qualquer um. Fiz. Mudei, né? Fiz uma transformação aqui na Adavent. Porque o outro aqui não funciona, ó. Ah, corre, velho. Tá falando isso a sério, mano? Não, esse moleque, ele tem muitos problemas, tá ligado? Não é possível. Aquele lá também, tipo, aquele lá que ficou mais da hora que ele... Eu não tô sentindo um ar de... Eu não tô sentindo um ar de zoeira, tá ligado? Eu tô sentindo um ar de levar as coisas a sério. Você não tá sentindo um ar de coisa séria? Que ele tá levando realmente as coisas a sério? O que é isso daqui? Ficou meio um merda, né? Esse moleque é psicopata, mano. E aquele ali é meu fone, né? Da... Da Playstation. Bane ele? Não, mano. Deixa o moleque aí, porra. Tá maluco. Seu ban... Caralho. Tá, vamos lá. Caralho, esse aqui travou legal. Liga pra bagunça, não. Cê tá pisindo os criados. Maneirinho. Não, aí tu... Ué? Que porra de fundo é essa, cara? De monitor... Que porra é essa, cara? O cara fica andando dentro do buraco ali. Ele tem um string deck aqui. Cê tá pisindo os criados. Esmalte? Ah, tu deu um molinho, mané. Tu deixou vazar o esmaltezinho. Então tu pinta a unha, né? Então tu pinta a unha de rosinha, caramelo, de branquinho, de douradinho com purpurinha, né? Então tu pinta a unha, né? Criado. Maneiro, maneiro. Esse é o tapizinho maneiro. Seu lixo. Ô, lobão, ô, lobão, ô! Toma aí pra ficar esperto. Cala essa porra aqui não, hein? Ô, cala a boca! PS4 de cria. PS4 de cria, tá? Cara, nem manda salve pra mim, nega. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.